A gente vai acompanhar os policiais na apreensão de animais silvestres aqui na região de Teresina, aqui nos povoados, aqui próximo à Cidade de União, Zé de Freitas. É o pessoal do BPA que já se preparando para sair e o Repórter 10 vai acompanhar e você vai junto com a gente nessa operação do BPA. Os policiais da Cinha Ambiental acabam de chegar aqui no povoado Taboca do Pau Ferrado. Uma operação, agora a apreensão de pássaros. Chegou aqui na residência e a gente vê aqui a quantidade de pássaros presos em gaiolas. Aqui já os policiais da Cinha Ambiental já fazem uma revista, já que aqui está funcionando o BPA. Vai ser feito aí um TCO contra o proprietário dos pássaros, vai ser aplicado às multas de acordo com cada pássaro e nós vamos conduzir até a central para ser lavado aí um TCO para que ele responda aí perante a justiça pelos crimes que estão sendo cometidos aqui. Eu sou o dono da casa aqui, quem criou isso aqui é meu filho. Gosto de passarinho e criado. Aqui o negócio é só criar, eu acho que é... Não tem negócio de vendar não. Você não vende pássaros? Nunca vende passarinho aqui em casa. Você faz muito tempo que mora aqui na Taboca do Pau Ferrado? Há três anos que moro aqui. Quanto tempo? Três anos. Três anos. Vou fazer três anos agora. Mas aqui não é como... Aqui não, então... Aqui ninguém vende passarinho nenhum. Esse trabalho aqui, na verdade, foi um trabalho em conjunto com a PM2 da Polícia Militar, juntamente com o Batalhão Ambiental. Diante dessas informações, nós montamos toda essa operação, que não só foi essa, são outras operações que estão em andamento hoje dentro de Terezinha, para a gente tentar coibir esse tipo de crime que está sendo cometido a cada dia dentro da capital de Terezinha. Nesse exato momento, já aprendi todos os passos na residência, aqui do acusado, e agora nós vamos partir para essa outra etapa da operação. Finalizando aqui a Operação Silêncio. Bom, com certeza, é uma operação que você viu aí, teve a oportunidade de observar, é uma operação com sucesso. Nós trabalhamos nessa operação em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com o Batalhão Ambiental, para nós diminuirmos os índices e a comercialização aí do comércio inegal de árvores silvestres. Vai continuar essa operação ainda na capital e no interior? Com certeza, nós estamos seguindo todo um cronograma da demanda que nós estamos tendo e selecionando as prioridades. Então, Tenente Tiratã, aqui é a sua equipe, a gente acompanhou, a primeira, a emissora de televisão acompanhou uma operação do Batalhão Ambiental da capital e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.